É, outra coisa que você repara aqui nessa carta aí do Plínio, né? Ele está chamando de superstição, que é um termo que também vai aparecer no cetônio e vai aparecer também no tácito. Você vê que em nenhum momento eles chamam de religião, porque a religião teria de ser ratificada ali por Roma, né? Então, isso é uma prova de que aquilo ali não era ratificado por Roma. Aquilo não era uma religião conhecida por Roma, muito menos uma religião inventada por Roma. Aquilo era uma superstição, né? Então, ele revela ali que ele está perseguindo há 20 anos. Ele dá essa dica, né? Ele está escrevendo por volta de 110. Então, essas perseguições que ele já vem executando cristãos desde 90, né? Desde 90 que ele já tem conhecimento que esses cristãos estão sendo executados ali na região ali da Bitínia, né? Agora, um outro ponto que eu queria falar é de uma live recente deles, que eles fazem um paralelo entre 1 Coríntios 15, em que Jesus fala ali do final dos tempos, né? Fala do soar, da trombeta e da ressurreição dos mortos, com Jesus descendo dos céus, tá? Isso em 1 Coríntios, na carta de Paulo. Então, segundo eles, essa descrição do final dos tempos é uma descrição angelical do bem, do Jesus descendo dos céus, é uma coisa angelical, pura e celestial, tá? A descrição que a gente vai ter nos Sinóticos, em Marcos 13, 25, é as estrelas caem, vem escuridão, escurecerá os céus, as tribos se lamentarão, é uma coisa triste, é uma coisa que tem uma perspectiva totalmente diferente. Então, ele vê uma descrição totalmente oposta entre esse evento, né? O final dos tempos, descrito em Paulo e descrito nos Evangelhos, né? Bom, eu não vejo dessa forma, eu não vejo por que estariam opostas ali, principalmente porque quando 1 Coríntios fala em trombeta, trombeta, essa palavra, quando ela é usada, geralmente ela aparece como um sinal de anúncio de guerra, isso aparece em Jeranias, em Joel, nos profetas, trombeta é sempre um anúncio de guerra. Então, eu acho que a presença de uma guerra já está lá em 1 Coríntios, porque ele usa a referência trombeta. Então, eu não vejo essa... Aí eles vão dizer assim, não, essa trombeta só vai aparecer na Didaqué, então os Evangelhos copiaram a Didaqué, vieram depois da Didaqué, entendeu? Eu não tenho evidência disso. Os Evangelhos, a datação que a gente tem dos Evangelhos é ali por volta dos anos 80, 70, 80, a maioria dos autores vai datar assim, né? A Didaqué tem uma datação problemática de Didaqué, final do século I, possivelmente. É bem possível que a Didaqué tenha sido escrita um pouco depois dos Evangelhos, ou na mesma época dos Evangelhos, não dá para saber. A Didaqué pode ter se baseado nos Evangelhos? É bem possível, tá? Enfim, dizer que os Evangelhos vieram primeiro, que as cartas de Paulo vieram depois dos Evangelhos, isso não faz sentido, porque as cartas de Paulo, elas não têm referências aos Evangelhos diretas, né? Tem algumas passagens que aparecem ipsilíteres ao Evangelho, por exemplo, na parte da Eucaristia, que é dar, né? O pão, esse pão, será o corpo e o sangue de Cristo, tomar e comer. Essa passagem, ela é textual, que é reproduzida ali em Paulo, e que vai aparecer ali nos Evangelhos textual. Ah, então copiou, né? Paulo copiou os Evangelhos. Cara, essa passagem, ela é repetida 500 vezes nas missas, pô. É um ponto central das primeiras comunidades, é a Eucaristia. Então, você imaginar que as pessoas reproduziam essa frase, elas acabavam decorando essa frase. Então, assim, muito possivelmente, Paulo, ele está reproduzindo um texto que vem das comunidades, que vem da tradição oral. É um texto que vem decorado. Ele não está lendo dos Evangelhos. Então, não é uma evidência de que... As evidências que nós temos é que a carta de Paulo veio primeiro, né? Foi escrita ali em 50 e 60. Os Evangelhos vieram depois. Essa é a maioria, assim. Inverter essa ordem daí, por causa de uma descrição do final dos tempos diferente, eu não vejo essa descrição diferente. Para mim, são dois eventos que são dramáticos da história, né? Tanto em um Coríntios, quanto nos Sinóticos. Eu não vejo essa diferença entre as duas descrições. E aí E aí